Tudo bem, pessoal? Pessoal, hoje eu vou mostrar eu fazendo um beiju. Beiju doce. Eu vou fazer dois. Eu vou fazer um doce, que nós gostamos doce. Adoçado com rapadura, ó. Aqui eu já coloquei a... raspei a rapadura. Coloquei aqui em cima, que tá a massa da mandioca, né? Ralada, ela ficou bem sequinha, não, porque eu não me exprimi, mas não teve jeito de secar um pouquinho, né? Aí vou fazer esse aqui, um de sal. Porque o Thiago não come, ele não gosta quase das coisas de doce. Aí eu vou fazer um de sal. Aí eu vou mostrar, eu preparando aqui. Enquanto... vou acender o fogo primeiro. Enquanto o fogo vai pegando, aí eu vou preparar a massa aqui. Dar misturada. E se você gostar do vídeo, você se inscreva, ativa o sininho, dê seu like, faça comentário, que eu gosto muito de ler os comentários, viu? Ovo, ó. Agora já preparei a panela, eu passo uma cinza, né? Que é pra não ficar muito cheia de caivão. Aí tá aqui. Enquanto esquenta a panela, eu vou preparando lá. Olha lá. Aqui, pessoal. A rapadura, eu coloco sal também, né? Porque a gente, as coisas doces, a gente tem que colocar sal. E eu vou misturar, preparar. Dar um misturado aqui na rapadura, pra ela derreter um pouco, né? Não vai ficar os pedaços, pedaços mesmo, pelotada, né? Ei, pessoal, mas fica gostoso. E forte, né? Forte, eu tenho que fazer umas coisas fortes pra comer, pra poder dar força pra gente trabalhar, né? A gente não comer, não fica forte, né? E tem que comer essas coisas assim, forte, sadia. É, meu pai fazia, né? Meu pai gostava de fazer, minha mãe gostava de fazer essas coisas assim, a comida nordestina, né? Meu pai era, meu pai era da Paraíba, minha mãe da Bahia. Eu nasci na Paraíba, pessoal. Eu vim pra Goiás, o estado de Goiás tinha dois anos de idade. Que é um pedacinho, fica ruim quando fica um pedacinho. Ela não derreta, né? É açúcar? É ele. O fogo tá bom. Vai na hora. Colocar a panela lá. Vou colocar um pouquinho de açúcar, porque minha rabadura foi pouca. Muita massa aí, fica sem doce, eu gosto doce sim. Mas se a gente tiver... Eu, porque eu não tô tendo aqui coco ralado, colocar, mas fica muito gostoso. Nossa, mas fica uma delícia. Coco ralado. Muito delicioso. E se for o coco mesmo, se ralar o coco fresquinho, ainda melhor ainda. Agora esperar a panela esquentar ali, acho que já deve estar quente, porque esse fogo assim cai pira, pessoal. Esquenta rápido. Eu dou experimentadinho assim, ó. Na massa? Vê se tá boa, de doce, né? Sal, tá temperadinha. E agora... Vamos na panela, né? A amarrapadura desmanchou tudo, ó. Eu acho bom. Ficou algum pedacinho. Acho bom quando desmancha tudo. Fica melhor. Aí eu gosto de fazer ele também, eu quero falar pro pessoal. É na palha de banana. Como eu não arrumei a palha de banana, eu ponho a palha de banana e... Eu acho uma delícia, bem prático, né? Mas eu não arrumei a palha de banana e vou fazer assim mesmo. Dá certo também. Dá certo. Vou levar a panela agora. E ó, tá quente. Fazendo bem grosso. Se eu coloco um pedacinho na panela é pra não queimar, né? É. Aí quando a gente faz na palha de banana é melhor. É. Fica... É melhor. Dessa grossura aí tá bom. Fazer dois e um sal. Aí daqui a pouco eu mostro mais, pessoal. O pessoal... Infelizmente não deu certo. Porque eu sou acostumada a fazer na palha de banana. Como eu não encontrei, aí foi uma tentativa, né? Olha aqui, o que que virou, pessoal? O que que virou? Não pregou por causa do doce, né? Pregou na panela. Aí eu tinha papel alumínio. Aí eu fui e falei, Ah, vou fazer no papel alumínio. Aí, ó. Aí ficou bom no papel alumínio. Aí deu certo. Deixa eu tirar o papel com cuidado. Aí eu tô fazendo o de sal também aqui, ó. Isso aqui é o de sal. Aí eu tô fazendo ele no papel alumínio também. Pra não pregar também. E fritando umas trairinhas ali, ó. Olha lá. Tá fritando. Aí eu vou arrumar a janta, né? E eu vou... Vou desapregar aqui, porque ele pregou. Pra me mostrar pro pessoal como que ele ficou. Mas deu certo. Aqui no papel alumínio deu certo. Mas na palha de banana é muito prático. Muito mais melhor. E eu sou acostumada a fazer na palha de banana. Ó, pessoal. Eu fiz o beijô, pessoal. Esse de doce, ele... Não deu muito certo no papel alumínio também, não. Porque no papel alumínio, ele dá certo quando você coloca no forninho. Mas como foi na panela aqui no fogão caipira, aí é uma tentativa que eu tenho que fazer. Porque no fogão caipira, eu sei que é na folha de banana. Porque ela seca, ela nem prega no beijô. Então, esse aqui foi o de doce. É por causa da rapadura, né? Aí, ó, o jeito que fica. Mas é muito gostoso. Tá gostoso. Muito mesmo. Me cheirando. E esse aqui é o de sal, ó. Aqui, que delícia, pessoal. Esse aqui é o de sal. Então, esse aqui é porque é de doce. Ficou assim, ó. Mas tá uma delícia esse aqui, pessoal. Muito gostoso. Muito. Hum. Muito gostoso. Aí, eu fiz esse de sal, porque o Thiaguinho não gosta muito das coisas. Ele gosta mais das coisas de sal. Aí, eu tô aqui fritando um peixinho, né? A traíra. Fritando devagarzinho, que é pra poder ela ficar bem torradinha, né? Sequinha até mesmo assim, né? Aí, tô com a panela aqui, já preparei, ó. Já passei a cinza, que é eu fazer um arrozinho. Aproveitar, faz dia que não faço arroz. Comidinha caipira, né? Que é muito gostoso. Os meninos comem o que eu vou te falar. Adoro. Aí, mas qualquer hora, pessoal, eu vou fazer outro beiju. Eu vou fazer na palha de banana. Do jeito que meu pai fazia, que eu faço. Eu aprendi com eles, né? Meu pai e minha mãe. Aí, eu vou fazer. Mas, tá muito gostoso, ficou gostoso. Vou até tirar um pedacinho aqui, ó. E experimentar. Mas, ele fica assim mesmo, né? Porque ele é de doce, né? Isso é coisa de nortista, né? Eu sou nortista. Nasci na Paraíba, misturada com Goiânia. Gostoso. Eu gosto mais desse do que dessa, ó. De sal. Eu gosto. Muito gostoso. Aí, eu... Deixa eu passar meu fogo aqui, ó. Vim fazer uma jantinha agora. Que amanhã é feriado mesmo, né? Manhhã é feriado. Amanhã é dia a dia, acordar mais cedo ainda. Que a gente tem que acordar cedo pra cuidar das plantas, né? E eu... Nossa, eu não gosto de deitar muito cedo. Eu tava deitando cedo demais. Das sete horas, eu já tava deitando. Quando ela limpa as três horas, acordava. Ficava aí... Acordada. Eu falei, não. Por isso que muita gente fala... Ah, eu acordo tantas horas. Mas, dorme cedo aí. Tem que acordar. É, é de madrugada mesmo. Então, eu prefiro dormir mais tarde. E acordar na hora certinha. Não ficar acordando tarde da noite. É ruim, né? A gente tá acordado. Então, eu gosto de dormir mais tarde. E vou deitando também e dormindo, pessoal. Graças a Deus. Sou boa pra dormir. Boa mesmo. Daqui eu deito, eu já dou. E sou boa pra levantar também, pessoal. Mas sou ótima. E eu quero mandar um abraço, pessoal. Pra minha família. Pra meu filho lá em Trindade. Meus dois netinhos. Minha neta e meu neto. Minha nora. E pessoal lá em Chussara. Meus seguidores lá de Chussara. Minha família lá de Chussara. Mandar um abraço. Bem apertado pra todos. E... Que amanhã... Amanhã tem mais vídeo, pessoal. Amanhã tem vídeo. Amanhã... E eu... E eu estando aqui, eu não quero... Não quero deixar faltar vídeo, não. Meus seguidores. Sempre eu quero mostrar meu dia a dia. Tá bom? E... Este é o meu vídeo hoje. E até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Tchau. Um grande abraço para todos meus inscritos. Tchau. Tchau.